O evento integrou as atividades em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 deste mês. Para fazer jus à data, a mesa redonda foi composta apenas por mulheres. O tema debatido abordou as dores, os dramas e as conquistas do gênero, sentimentos que fazem parte da vida de muitas brasileiras. O objetivo foi buscar a conscientização da população acerca do assunto. Bom, eu gostaria de que as pessoas tenham clareza, maior clareza, sobre as distintas formas de violência contra a mulher, né? Tanto a violência manifesta, como eu procurei mostrar, quanto a violência simbólica. Eu acho que é um instrumento importante para que as mulheres, essa consciência, para que a gente possa enfrentar a violência. É claro que não é a única medida, são várias, é uma série de medidas. Os dados assustam. Cerca de 70% das mulheres sofrem com algum tipo de violência. A mais comum é a violência advinda de relacionamentos conjugais. Contrariando o dito popular, em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A mulher precisa se conscientizar dos direitos que ela tem e buscar ajuda. Porque a mulher muitas vezes tem medo, ela está insegura, ela não tem apoio da família, ela não tem apoio, ela se sente muitas vezes sozinha e com uma baixa autoestima e isso impede a mulher às vezes de procurar. Então a mulher sofre violência durante anos, durante muito tempo e não tem essa força. Então a necessidade mesmo da mulher procurar o apoio, nós temos uma equipe para dar toda essa assistência, não só assistência policial, mas assistência assistencial também que essa mulher precisar. Além da professora Patrícia Matos, da mestre em letras pela UFSJ, Júlia Ries, da delegada Alessandra e da coordenadora do Departamento de Direitos Humanos, Margarete Carvalho, compôs a mesa a vereadora Lívia Guimarães. A parlamentar faz parte do seleto grupo de nove mulheres que já passaram pela Câmara Municipal de São João del Rey ao longo dos 300 anos de existência da Casa do Legislativo na cidade, também tricentenária. É uma responsabilidade muito grande, Camila, já que eu tenho que representar uma parcela muito grande da sociedade são joanense, que são 3 mil mulheres a mais na população aqui na cidade. Eu particularmente espero fazer um bom trabalho voltado para a política de mulheres e espero que as mulheres venham participar da política.